Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn na nossa no nosso playthrough aqui né com os dentes de ferro um probleminha de água ainda aí né mas pretendo já resolver logo aqui no início desse episódio aqui a gente acabou de passar pelaquela seca do episódio passado e eu tava dando uma olhada aqui no meu e os meus moinhos aqui eu vou ter que mudar aqui né porque se eu for fazer zigue-zague aqui os moinhos aqui é não vai dar certo desse jeito eu tenho que tirar esses dois moinhos eu tenho que puxar um bloco para trás né para ficar na mesma reta os moinhos daqui ó porque se eu encostar esse moinho aqui eu não consigo passar água por aqui por baixo então vou ter que remover esses dois moinhos aqui que eles estão errados esses dois aqui aí pronto e aí eles vão ficar nessa posição aqui ó né porque do outro lado vai ser aqui ó assim e aí mais um aqui aí vão ser cinco dez quinze vinte a gente tá bom né mais um assim a ideia é essa aqui e aí que tá acontecendo aqui que eles não estão descendo aqui lembra que que eu comentei a respeito da distância do do da construção é exatamente isso que tá acontecendo aqui eles não conseguem descer até aqui ó eles não conseguem chegar nesse último bloco aqui ó se eu mostrar se eu clicar em qualquer construção vocês vão perceber que o caminho que mostra vai ser sempre o mesmo tá vendo o caminho aqui tá vermelho aqui ó também se eu clicar numa construção aqui ó tá vendo o caminho aqui ó tá vendo o caminho é sempre o mesmo que mostra tá vendo mas quando eu clico no centro da da cidade no distrito aí que mostra essa área aqui ó azulado em volta aqui esverdeada né que mostra até onde eles conseguem ir para construir e se vocês repararem aqui ó eles não conseguem descer aqui ó por isso que eles não conseguem remover essas árvores então que eu vou fazer eu vou tirar essa escada e vou tirar esse bloco aqui vamos desmontar ele aqui pronto e aí vou colocar a escada aqui de volta que aí eu sei que agora eu sei que eles descem aqui né vai melhor tirar dois para garantir melhor tirar dois né tira dois logo já tá aqui Marcelo no vacila não tira aqui e aí eu coloco uma escada aqui descendo e aí eu finalizo aqui com a rua tá eles eles só vão conseguir até a mesma reta de antes vamos adiantar essa construção aqui eles só vão conseguir a mesma reta de antes só que eles conseguem ir até a reta e eles conseguem voltar tá então o espaço que tá dentro dessa área aqui eles conseguem ir tá no espaço que tá dentro dessa área que eles vão conseguir ir mas além disso aqui eles não vão conseguir passar independente da quantidade de ruas que eu coloque tá isso também tá acontecendo lá do outro lado cadê lá aqui ó né aqui tá acontecendo a mesma coisa se eu clicar aqui no centro da cidade no distrito vocês vão reparar aqui que o meu caminho para aqui ó e ele só consegue um dois três quatro cinco seis sete oito nove só foram nove aqui na verdade né contado o último ali não foi não chegou nem a 10 é porque é aqui então então esse último bloco conta são 9 ó é isso mesmo nove um dois três quatro cinco seis sete oito nove ah não tá certo são 10 são 10 então como é que eu faço para eles continuarem construindo isso aqui eu vou puxar uma estrada aqui ó em linha reta que vai encurtar esse tamanho aqui se eu puxar aqui ó assim eu vou conseguir encurtar esse tamanho daqui eles conseguem chegar um pouco mais longe para construir o restante aqui aqui e eu coloco isso aqui aqui beleza quantos castores tem aqui que 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 tá faltando trazer para cá falta eu conseguir tirar mais madeira aqui porque só tá tirando até essa parte então tira mais madeira tira mais madeira e tem que trazer um pouco de madeira para cá também né e quantos tronco tem aqui de 50 a 100 aí e a gente pega lá o centro de distribuição distribuição e adicionar uma nova rota para cá para trazer tronco também aí pronto e aí fica com tronco aqui também sempre vamos aumentar a quantidade de castores gerados eu tô gerando quatro por vez então vou aumentar isso aqui para oito vou dobrar minha produção de castores vamos para loucura um dois dois três três para mais um aqui quatro pronto né e vou também aumentar a quantidade de castores transportadores né vamos aumentar isso aqui para o máximo logo de uma vez aí conforme eles for nascer eles vão assumir nos postos e eu preciso bombear mais água como é que eu posso fazer isso aqui nessa situação atual essa bomba aqui se eu construir um bloco aqui ó o certo mesmo era eu pegar água de um lugar mais fundo né esse seria o correto seria começar a puxar água talvez daqui ó né que aqui eu tenho uma bela profundidade aqui para puxar água e muita água para ser puxado então acho que eu vou mudar para cá meu bombeamento de água né porque ali em cima ali tá bem fraco e falar até onde vai eu coloco um dois três quatro cinco seis seis bombeamento de água aqui e aí puxa rua para todo mundo né vamos aumentar a prioridade dessas construções aqui eu quero construir essas bombas aqui muito rápido que a gente consegue tirar aquelas bombas de lá acho que eu parei de fabricar é tem que fabricar mais mais engrenagens para fazer mais reservatórios de água e aí eu vou colocar os reservatórios aqui ó precisa de 20 aí também posso colocar aqui ó deixa eu ver um jeito melhor depois aqui tem um formato horrível né esse negócio aqui um dois três quatro quatro tá bom três seis nove dois mil duzentos de água consegue armazenar aqui acho que por enquanto é mais que o suficiente né vamos para vamos para loucura aí beleza é isso que eu quero e vamos acelerar o jogo né continuando com a nossa represa então a água vai fazer essa volta olha eles conseguiram descer muito bom aqui ó clicar aqui falar a lembra que eu falei sobre eles não conseguirem passar realmente dessa reta aqui ó porque porque são os 10 de distância aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove não o da escada não conta né só até aqui ó a escada não conta né a escada meio que tira um bloco né eu acho eu não sei mas é 10 tá eu não vou saber explicar exatamente porque eu ainda não parei para ver isso com calma mas é são basicamente são 10 de distância que eles conseguem chegar ele não consegue construir isso aqui consegue né por cima consegue já entregaram 38 e aqui não entregaram nada ainda vamos lá ó já tá já tá bombeando mais água não né mas já tem mais castores sendo produzido também não vamos acelerar essa construção aqui dos castores aí para gerar mais castores porque a gente não pode ficar em déficit aí de castor né os dentes de ferro eles têm esse sério problema aí de controle populacional né rapaz isso aqui ficou muito bom olha isso eu tenho água aqui para sempre mano eu tenho água aqui para sempre isso aqui e tá bem centralizado no mapa mas então é bem fácil eu distribuir essa água que eu tô puxando aqui não que eu seja obrigatoriamente obrigatoriamente obrigado a a centralizar as coisas né mas é quando você tem uma produção grande de alguma coisa num determinado lugar fica mais fácil né vamos lá então eles já estão entregando aqui aqui também é estão entregando aqui então eles conseguem entregar aqui também aí beleza então aqui eu vou colocar um DIC aqui vai ser um DIC aqui não vai ser aqui vai ser um DIC e aqui não vai ser vai ser a saída da água já direto bom então vai DIC até aqui eles conseguem construir por cima então eu posso simplesmente colocar as rodas d'água aí é uma duas três quatro putz não acredito eles não alcançam aqui ó esse último bloco aqui eles não alcançam a droga e aí faço fazer quatro então mesmo fazer quatro só para não ter que descer ali mano não vou ter que fazer outro distrito eu consigo aumentar esse ranger deixa eu ver caramba pior que é vou deixar por aqui mesmo tá bom tirar essa rua aqui tira essa rua aqui e aí eu sei onde que é a distância máxima que eles chegam aí beleza vou colocar os castores aqui para pegar essas árvores aqui embaixo aqui também né já que tá no esquema aí então vai rua aqui e rua aqui e aqui a gente vai botar os castor para trabalhar seis castores aqui para fazer a limpa nessa área aqui ó pegar todas essas árvores opa não chegou aqui a rua da última aí pronto tem que nascer mais castor né é para assumir essa água aí acho que eu vou tirar aqui alguns castores eu tenho eles vão direto para as bombas d'água eu tenho nove ó conforme eu for tirando eles daqui acho que eles vão direto indo para as bombas vamos olhar ali ó bomba d'água três de nove foi um para a cabana do construtor desceu um é para aí foi um para a bomba d'água agora e foi mais um para a bomba d'água cadê minhas cabanas de construtor são essas daqui né é eu coloquei dois de dois aqui e agora que eles já estão na bomba tem cinco nas bombas vamos colocar aqui para ficar 10 de novo aí boa e conforme eles forem nascendo vai dando conta tá fabricando tá fabricando beleza eu tenho tábuas então tá tranquilo então tá beleza aqui tá suave só deixar rolar aqui uma hora acontece eu só falta aqui 11 engrenagem para fazer o primeiro reservatório e aí ele vai ficar mais centralizado aqui né depois eu tiro aqueles reservatórios lá de cima não pode faltar água para o próximo a próxima seca continuando a construção vai um dique aqui que vem até aqui e aqui e aqui eu vou fechar nessa altura aqui e agora eu deixo um de distância ou dois vou deixar um de distância vou deixar um espaço vamos lá vou testar ficar assim então isso aqui sai tira aqui galera não quero vocês descendo aqui vocês estão descendo aqui mano colocar escada aqui escada aqui escada aqui e a saída aqui aqui também vai ter um de que de que não uma represa ou é de que aqui vai fechar né é aqui eu posso deixar fechado tudo e espera aí agora por aqui e vai fazer aqui vai fazer aqui vai fazer aqui então aqui tem que ter saída é aqui vai ser fechada que se o último aqui é fechado e aí finaliza por enquanto aqui uma escada escada para descer aqui também aí boa eles insistem em vir por baixo né tirar isso aqui o que eles fazem eles subir e para tirar essa escada aqui aí pronto quero ver se descer aqui agora filha da mãe e aqui é fechado assim né vai uma represa aqui aqui é fechado aberto na verdade é uma represa aqui e aqui é fechado beleza é isso mesmo aqui vai ser assim eu fiz alguma coisa errada aqui deixa eu ver pera aí só conferir aqui aqui a água entra aqui e passa por aqui aqui é fechado que é fechado e vem por aqui água passa por aqui que aberto aqui aberto então aqui é fechado é isso mesmo 4 8 12 16 20 deu 20 tá bom 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 projeto inicial aí para gente começar a entrar no no ritmo aqui dessas essas rodas d'água aqui tentar aprender a brincar um pouquinho com elas para depois a gente passa cabeça de uma vez bom tem gente trabalhando em todas as bombas beleza já tenho água já acumulando muito bom não apitou nenhuma seca ainda normalmente a seca pita lá depois do dia dia 17 eu acho né porque aí sempre finaliza o ciclo com uma seca então quanto maior a seca maior o ciclo né tem gente com sede aqui trabalhando tá então já vamos deixar já aqui já montado já a ideia então e aqui será que vai dar ruim essa última roda aqui porque ela tá é acho que essa essa que essa última aqui vai dar ruim vou ter que trocar o esquema dessa última roda aqui vou cancelar essa parte aqui cancelar cancela isso aqui também porque eu tenho que dar mais um de espaço aqui porque no último bloco dela ela tem que tá rodando para o mesmo lado então tem que ser assim ó para água virar aqui ó água tem que virar aqui então de qualquer maneira eu vou ter que aumentar a área de construção deles né é Marcelo não teve jeito aí por enquanto é isso aqui só para gente deixar medida só é verdade eu coloquei os negócios de pegar madeira ali embaixo mas como é que eles vão pegar a madeira né tá tá inundado Marcelo aí sim pode tirar ela tá vindo a seca vai chegar no dia 16 eu falei dia 17 aí boa tem bastante bomba trabalhando tá nascendo mais tem ninguém desempregado que tem quantos aqui na cabana do vamos diminuir aqui para cinco para eles irem para as outras bombas ó 6 na bomba 6 de 9 2 no posto de distribuição beleza e aí agora a gente tem que acumular castor né só mais duas engrenagem para fazer esse primeiro reservatório aqui ó acho que dá tempo antes da seca aí coisa aqui para construir esse troço aqui 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 e aqui não dá para pôr filha da mãe tem que tirar essa árvore aqui ó tem que descer aqui de qualquer maneira então já vou meter aqui uma escada pronto e eles conseguem descer ali depois eu só desconstruir faço o restante tá agora que eles já já tem o que fazer já então vamos lá vamos agora para o outro distrito né a água a seca aqui já tá chegando então tem um reservatório cheio aqui dois pequeno beleza lembrando que sempre sentam tá aqui né de água na verdade só tem 44 então aqui nesse distrito aqui eu tenho quantos castores tem o zero morreu tudo de velhice já morreu tudo de velhice então eles não conseguiram terminar essa parte ó mas aqui ó que eu falei ó falar até onde tá indo o risco vermelho agora lembra que ele só tava indo até aqui ó agora até até onde ele vai então esquece que eu vou poder construir mais dez blocos além disso aqui é só eu trazer uma população para cá né mas como não tá sobrando ninguém ainda eu não posso trazer ainda vamos deixar passar mais um tempo para eu poder mexer nessa parte aqui enquanto isso vamos deixar a seca chegar ó já tem bastante água acumulada agora tô mais tranquilo né não vou ter por agora com certeza não terei problema com água agora é certeza absoluta e aí durante a seca talvez eu possa aproveitar para pegar essas árvores aqui por aqui ó aí eu posso pegar bastante troncos aqui ó que dá para pegar bastante tronco aqui ó né porque essa água aqui vai baixar na seca ó chegou a seca deixa eu dar uma pausa aqui e subir esse cara aqui né para ele travar esse reservatório não tô conseguindo entrar travei muito tarde né não adiantou nada aí boa tá lá já aqui já baixou o nível da agora você consegue reconstruir essa parte que já tem dois sem emprego aqui fica seco né durante bom água não vai faltar certeza essas bombas aqui eu nem preciso mais delas vou tirar essas bombas daqui aí pronto essas bombas aqui já era só que foi uma área experimental né importa mesmo para gente aqui agora produção de água vem daqui ó e aí os outros reservatórios aqui eu tiro eles depois por enquanto deixa infelizmente os recursos não voltam né então não tem choro e essa área aqui tem um detalhe né eu eles não chegam ali é para fazer as construções mas eu posso por exemplo essa parte que eu desci aqui ó a a escada que eu mandei construir se eu trouxer a rua por aqui e colocar a rua aqui assim ó eu posso colocar o coletor de madeira aqui ó e ele vai conseguir alcançar toda aquela área para lá ele vai conseguir alcançar toda aquela área para lá colocar aqui ó vou tirar esse cara aqui vamos ver aqui lá tá vendo ele vai conseguir arrancar todas as árvores então não preciso que eles vão lá demolir eu posso deixar só os castores aqui para coletar essas árvores então vou cancelar a demolição dessas árvores aqui né desenraizamento na verdade demolição não né desenraizamento cancela 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 e agora eu vou colocar elas para ser cortada aí área de corte pronto eles conseguem mais longe vamos aumentar a prioridade aqui para que eles façam isso aqui rapidinho e eu possa liberar essa parte tem 3 desempregados agora é hora de começar a colocar o povo nas construções né vamos colocar aqui 10 entregadores né os construtores também vamos aumentar a quantidade de construtores tá tudo morreu um monte de gente e agora eu tô cozindo manter essa população subindo aí agora eu dobrei o meu ritmo de crescimento populacional e aí quando começar a sobrar castores de novo aí eu começo a mandar para o outro distrito lá para continuar essa outra construção aqui ó vai dar bom vai dar bom essa seca eu passei suave né por essa seca a seca acabou de terminar mas estão chegando aqui agora para construir essa parte aqui só que a água vai subir aqui outra vez né água vai subir aqui outra vez e não chegou nenhum castor aqui para a chegou assim eu tô vindo aqui para o Marcelo esqueceu de novo de determinar o a zona de corte eu desisto eu desisto eu desisto aí pronto vai ter madeira aqui pertinho agora só que vai subir de novo isso aqui vai alagar né como é que eu posso fazer preço aqui não alagar aqui é da mesma altura vai alagar não tem jeito o máximo que eu posso fazer seria fazer uma passagem aqui para essa água por enquanto escoar direto aqui ó mas o meu problema da água tá completamente resolvido aqui ó nesse pedaço aqui meu problema da água foi completamente resolvido o que aconteceu aqui Marcelo desce negócio aqui para zero e aí e agora põe na metade de novo isso falhou aqui deu uma passada aqui eu vou colocar para eu ver até onde é que eles estão indo plantar mais esse aqui eu tô usando esse aqui eu tô usando e esse aqui esse aqui não é que não sei nem que que eu construí esse aqui o que eu tô usando é esse aqui esse aqui faz o transporte para as outras cidades né para os outros distritos mas eu tô primeiro esperando encher todas as minhas construções aqui né porque eu perdi muito castor por velhice no episódio passado e sede né perdi também por sede mas agora já tô com 65 castores cabana de construtor eu tenho 8 então 8 de 8 bomba d'água 8 posto de distribuição 2 de 6 centro distrital 4 fazenda oito florestaria 1 posto de coletor 1 beleza beleza ok aqui já tá completo já que meu eu sei que eu coloque mais alguns aqui mas eu tenho oito crianças então já já vai vai estabilizar isso aí ok já tá fazendo o corte aqui dessa área toda aqui ó então tô tranquilo aqui tem um castor já trabalhando aqui nessa parte aqui aqui quanto mais rápido os castores vierem trabalhar aqui nessa área aqui melhor para mim aqui né eu posso pegar a árvore até aqui ó aí subiu não teve jeito agora tem que esperar talvez a próxima seca aí tenho quatro desempregados agora que eu posso fazer aqui posso colocar mais um castor aqui para ajudar mais dois na verdade passa a rua para cá lá água chegando vai vai entupindo esse bloco sai daqui vamos lá vamos finalizar agora essa parte aqui essa parte é construída assim o final aqui eu não não decidi mas eu acho que vai ser aberto final então essa parte aqui ela é fechada até aqui ó essa parte conseguiram tirar a maioria das das árvores ali então para mim tá bom né daqui para cá para mim não importa agora tá vendo a lagoa aqui ó só desmontar tirar todas essas ruas aqui e tirar a escada e aí fizeram o que tinha que ser feito aqui e ainda usaram de lambuja a madeira né é isso que eu quero fecha aqui e aí essa água entra aqui vir aqui eles não conseguem chegar aqui né pelo menos não por enquanto aí aqui vai ter esse cara aqui aí agora vem por aqui sobe lá que vai ser fechado aqui é outro desse beleza fechado aqui é isso que eu quero tirar essas duas caixas daqui que elas estão me atrapalhando certo já tá sobrando cinco castores já produção de energia aqui tá boa tá braba hein por enquanto eu ainda não tô usando né acho que eu vou usar nessa área aqui ó eu acho que isso aqui vai ser uma grande área de acho não né vai ser eu só não sei se eu faço mais para cá eu faço mais para mais acho que eu vou fazer aqui porque aqui ainda acessa através desse distrito aqui tá um saco construir outros distritos nesse jogo né não tá legal o jeito que tá tem seis desempregados vamos trazer para cá então vou migrar eles migrar população seis adultos migrar lá para o distrito três aí tem o que para eles aí tem comida tem água certo o cara aqui do centro de distribuição como só tem dois vamos aumentar aqui para deixa os oito logo conforme for na cena eles já vão entrando aí voltar a trabalhar aqui beleza e voltar a trabalhar aqui né aqui vamos dar pausa não quero ninguém trabalhando pegando sucata mais pode pausar pode pausar como é que ficou aqui quatro trabalhando na construção poderia colocar uma bomba d'água aqui para eles né aqui ó uma bombinha d'água aqui certo e transformar isso aqui aqui talvez numa grande área de coleta de madeira né fazer um florestador aqui para ele para trabalhar aqui madeira florestaria pode ser aqui ó e aí transforma isso aqui numa grande área de coleta de madeira isso aqui tudo assim é onde eles vão que é ali aí beleza não tem ninguém desempregado conforme eles estão saindo estão indo para o posto de distribuição Eita já tem tudo isso já aqui caramba vai ficar muita gente parada acho que eu vou deixar um seis só é se está bom construir as ruas aqui ó para eles eles ganharem mais acesso né rua aqui rua aqui rua aqui aqui já tem rua aqui vamos ver como é que ficou isso aí eles estão indo até a ponta aqui ó tá vendo cada vez mais vão mais para trás ó conforme vai construindo quando construir essa caixa aqui eles vão chegar cada vez mais perto daí aqui a ideia é dois dicks e duas represas vazão dupla aqui e aí eu preciso ainda de mais quanto de vazão só não lembro quanto que é o total um dois três quatro são cinco então precisa de mais três de vazão além daqueles daquelas duas represas né por enquanto a água não tá passando dessa altura aqui por causa lá do outro lado né por causa dessa parte aqui ó quero chegar até aqui então aqui eu vou ter que meter mais um distrito eu vou fazer isso agora eu quero finalizar esse episódio aqui já com essa parte pronto até aqui será que ele consegue alcançar a construção até aqui deixa eu ver aí aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez consegue consegue certinho vai dar certinho tira essa rua daqui e coloca um portal assim dividir aqui os distritos aí aqui eu vou precisar do que eu precisar de receber material ponto de coleta pode ser aqui na entradinha ele tá avisando que não tá conectado a nada porque esse cara aqui tá virado para o lado de cá só colocar a rua aqui que ele bimba conecta infelizmente não dá para copiar né as configurações de um para o outro de verdade copiar essas configurações aqui e né para cá para deixar igual batata água tábua e madeira é isso que eu preciso aqui então tem que fazer a mesma coisa aqui eu tenho quatro rotas aqui eu tenho que adicionar né mais rotas vamos lá mais uma rota que vem para cá de batata ok adicionar mais uma para cá de tábuas ok adicionar mais uma para cá de troncos e adicionar mais uma de água sacanagem adicionar uma de água né podia simplesmente pegar água aqui mesmo mas pelo menos menos por enquanto eu só não sei se eles atravessam um distrito até o outro mas eu acho que atravessa sim ele tá avisando aqui que não tem conexão né essa exclamação aqui que eles não pode chegar até lá certo eles não tô conseguindo construir aqui porque acabou os troncos como é que eu tô de tronco e tô zerado de tronco diminui aqui para assumir os outros postos aí vai assumindo os outros postos aí para ir pegando as coisas aqui também né que se não vira bagunça 72 castores bom cheguei no meu limite de moradia né 90 73 castores não ainda não cheguei por 90 é oitenta né na verdade né nessa nessa daqui é oitenta de mais casas essas outras casas que tem aqui tiver essa grande aqui tem seis mil pontos de pesquisa vamos liberar a barraca grande cabe 16 400 pontos e são 70 troncos só só gasta madeira para fazer essa encrenca aqui vamos ver um lugar legal para colocar aqui no topo do morro aqui fica legal fazer um apartamento aqui gigante virado para lá né com vista para o mar 23 aí assim legal beleza isso aqui eu tô usando só para as crianças né os adultos nem precisa de vida social né eles não tem bônus nenhum de vida social os adultos dos dentes de ferro eita sete desempregado lá vamos distribuir essa população é como é que tá aqui a população aqui só morre de velhice né Lembrando que aqui só morre tem cinco que eu posso mandar cinco para cá lá clica aqui migrar população para o distrito 3 adultos mais cinco migrar não veio 3 sem emprego providenciar emprego para vocês espera aí aqui ó pronto tô empregado agora 10 de 10 empregado começou a plantar agora isso aí aqui só tá faltando tronco mesmo tá para poder chegar no outro distrito aqui para poder finalizar essa parte aqui só falta tão meu problema atual aqui é tronco mesmo podia pegar mais madeira né vamos ver aqui aqui é a parte onde eu tô usando já né do principal é tem madeira que o tanto de madeira que tem aqui para pegar não tá tão difícil descer aqui botar é na verdade tá tá um pouquinho ruim mesmo de descer aqui tem mais madeira aqui lá do outro lado que que eu tenho de madeira tem aquela madeira submersa plantar mesmo né fazer mais plantação porque a julgar o tamanho do projeto pior que essa porcaria aqui é bétula né então é um tronco só cada um aqui tá chegando mais uma seca em dia 17 dessa vez vai ser tudo bétula tudo bétula pinheiro tem aqui ó mas vai ser vai dar vai ficar acessível só na seca e aí é bom que toda madeira que eu vou juntar daqui já vai para essa construção aqui a preocupação é só com a parte de trás daqui ó tem que fazer mais um distrito só para isso sacanagem né sistema de distrito do jogo tá bem fraquinho vou determinar toda essa área aqui para ser uma área de plantio já que eu coloquei aqui né para determinar toda essa área aqui pessoal um plantio de árvore pesada assim né e esse cara que ele consegue ir até essa parte inteira aqui e aí eu coloco outro dele nessa parte aqui assim ele consegue pegar essa essa área aqui inteira e eu faço determinado toda essa área aqui vai ser plantio então vou remover isso aqui vou pensar movimentar essas partes aqui vou remover isso aqui isso aqui e vou fazer aqui é aqui ó esquemão regar essa área aqui aproveitar enquanto os desenvolvedores permite que façamos isso né que é isso aqui pode ter certeza tá vai acabar essa moleza vai acabar pegar por aqui pelo cantinho assim essa moleza aqui vai acabar um dia é que vai ficar um florestador ele consegue florestar tudo isso aqui e aí eu coloco alguns lenhadores aqui e faço mais uma casa fazer uma casa grande aqui só vai tronco mesmo chegou a seca em um dois três quatro e aqui é um duplo um dois três quatro e aí acho que dá pra pôr uma residência grande em cima e ela tem três de tamanho aqui e mais dois aqui e agora a casa em cima e aí vai caber 16 candango aqui aí pronto e aí total vai desse distrito aqui vai ser 30 e 36 que aí acho que uma bomba d'água da conta né nesse distrito aqui temos 9 de 9 e no total nós temos 6 sobrando então já vou pegar 6 e vou mandar para lá já pega aqui migrar população isso é meio chato né 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 nos dentes de ferro aqui isso é meio chato isso né deveria ter um botão de auto migração deveria já deveria ter alguma coisa nesse sentido mas ok tá então deixa eu ver que eu vou aprontar aqui tá vai ter água aqui eu vou colocar mais alguns lenhadores esse lenhador aqui consegue pegar toda essa área aqui então dois aqui e dois aqui ó quatro lenhadores aqui nessa parte que isso aqui aqui não nem 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 rabiscou né essa quantidade de lenhador que eu tenho aqui em cima aqui nem rabiscou mas é viver nem aprendendo né vamos diminuir a prioridade dessas casas aqui ou não fazer uma pelo menos que eu já tô batendo o limite ali já tem cinco sem moradia na verdade a eles já estão fazendo a limpa aqui embaixo nos pinheiros acho que isso aqui obrigatoriamente eu tenho que construir em cima de em cima de solo né deixa eu ver se é isso mesmo emprega um lenhador deixa eu ver onde tem um vazio aqui para a pode ser construído assim em cima de pera então opa opa pera aí que a gente vai chegar aqui no acordo aqui pegar essa área aqui trazer até aqui mais ou menos aqui vamos colocar uma plataforma aqui eu não posso plataformas em cima do dos troncos e uma plataforma dupla na verdade né mas eu vou ter que subir não tem jeito o castor nadando e sobe a plataforma aqui vamos ver se vai dar certo constrói aqui eles vão conseguir subir nessa altura aí eu faço mais um de cada não é se fosse subir subir para o lado de lá né deixa eu só ver se vai dar certo mesmo antes que é no deixa eu ver virado para cá eles vão conseguir descer lá tá vendo só que eu preciso de mais um de altura né é preciso de mais um de altura mas funciona lá ele deveria ficar aqui ó com mais um de altura ficaria uma escada aqui aqui esse sai fora daqui desmontar uma escada aqui aqui acho que eu posso pôr um duplo direto ou não acho que é isso aqui ó aí vai rua aqui vai rua aqui ah fiz cagada né como é que eles vão subir aqui para essas duas laterais Marcelo um aqui e um aqui esse aqui eu fiz errado deixa só dois mesmo só para fazer a limpa aqui embaixo nessa parte só falta aqui não precisa de tudo isso também não só dois tá bom só para pegar essas árvores aqui as secas viraram piada agora né eu não posso esquecer de determinar isso aqui como área de corte né dessa vez não esqueci não área de corte tudo isso aqui aqui e até aqui eu acho é que aqui vai plantar onde deve plantar planta aí já molhar esse solo aqui né vamos aumentar essa prioridade aqui eu já quero esse solo aqui funcionando tem um castor ainda pegando sucata aqui mano pode parar vai fazer outra coisa talvez seja interessante colocar um incubador aqui né só uma aqui só para manter um ritmozinho aqui só que eu não tenho nesse daqui nesse distrito é que eu não tenho o a baga né criar mais uma rota e trazer um pouquinho de baga adicionar rota para cá e traz baga Ok só vamos determinar aqui a quantidade a deixa sem né Ah só falta um bloquinho aqui para poder passar para lá iniciar essa construção aqui seca terminou bem na hora ó eu nem precisava de fazer esse cara aqui ó agora que eu percebi ó eu nem preciso desse cara aqui porque essa área aqui toda vai encher de água quando eu encher isso aqui nessa altura isso aqui tudo vai encher de água vai escoar para cá essa água aqui e deixa eu ver o que eu posso fazer aqui nessa parte é se eu fechar aqui essa água ainda passa por aqui desce aqui ó e molha toda essa parte aqui ó e dá mó rolê se eu fechar só esse negocinho aqui ó deixa eu fechar só essa parte aqui dá para fazer hein eu fazer depois trocar isso aqui por um por represa deixar essa água vazar um pouco para lá vai ficar legal ocupar o mapa inteiro aí sim vai molhou aqui ó já tem um castor trabalhando aqui temos aqui quatro sem moradia 14 adultos mas eles já estão fazendo aqui as plataformas ó para construir a casa agora estão conseguindo chegar aqui ó só que tá se eu tirar essa caixa daqui eles conseguem fechar esse pedaço aqui vamos deixar para ver o que eles vão aprontar talvez eu trocar isso aqui por uma escada é melhor né essa parte aqui ou talvez essa parte aqui ó trocar essa rua aqui ó por uma escada prendendo ainda e aí aqui em cima vira uma rua talvez ele chegue até lá até onde eu não conseguia antes ó interessante interessante ela tá fazendo a escada é não fez só trouxe as tábuas ó perfeito ó já conseguiram chegar aqui então agora eu tenho aqui o meu distrito 5 e aí eu já posso começar a migrar uma população né já tem o que eu coloquei aqui já tem água tábuas só não tem tronco porque tronco não tem mesmo né mas eu posso pegar uns troncos daqui ó já para começar aqui o projeto e talvez molhar aqui e começar a plantar algumas árvores nessa área aqui também não é uma ideia ruim né eu consigo descer aqui fácil aqui ó tem árvores para pegar aqui também então consegui pegar todas essas árvores aqui ó vamos migrar aqui uma população quanto eu tenho disponível lá para migrar temos nove já vamos migrar esses nove já lá para o 5 migrar 9 adultos vai já tem água e comida aqui aí eles vão ficar aqui como lenhadores né e assim a gente vai dominando mapa mano dois lenhadores aqui aí eu faço uma rua descendo aqui e uma escada descendo aqui e aí continua a rua até aqui e aqui eu ponho mais lenhadores para pegar essas árvores mais seca e a gente vai tendo madeira aqui para aí assim e aí começa a área que vai estar sempre molhada é essa área aqui vai estar de fato molhada né é dois de altura três de altura aqui dois de altura então essa área aqui vai molhar mesmo é por enquanto pode ser assim eu Marcelo esqueceu de determinar a área do corte aqui e aqui aí bom dia eu aprendo isso aqui tá parecendo as pontes do óculos de na hora inclusive né eu sempre esqueço as pontes virou mitologia já e fazer uma casa aqui né não custa nada 70 troncos não por enquanto uma de 10 habitantes tem quantos desempregados aqui tem sete sem emprego aqui não peraí tá errado tem cinco sem emprego aqui então vamos fazer um florestador eu não vou colocar um florestador aqui mano colocar mais gente para aqui ó para construir aí vocês fizerem mais rápido a escada aqui eu acho que é mais interessante para vocês viu queria falar não sem moradia 13 do total né aqui na principal tá ok já temos uma das casas grandes já cabe 16 e tá quase pronto aqui o projeto aqui quase lá deixa eu ver até onde eles estão chegando ali já tem um botão para ver a área de construção mais fácil né esse botão tem que clicar lá no centro da cidade complicada lá no distrito é complicado eu ir mudando assim eu caí direto no distrito vamos ver mas aí eu tá vamos ver se eu clicar aqui ó se eu tiver aqui e eu clicar no distrito 1 ele leva para lá de qualquer maneira tá mais interessante aqui ó é que é mais interessante deixar isso aqui abaixado para ir clicando aí ó limpa essas árvores tudo aí mano e iniciou-se a construção da última barragem que é a ideia que vai permitir que a nossa hidrelétrica lá fique funcionando né que vai permitir que essa hidrelétrica que funcione da maneira como eu quero que ela funcione ó já tá plantando aqui é isso que eu quero quando começar a nascer esses cara aqui aí vai dar muito bom quando começar a nascer esses aqui vai dar muito bom e aí vai começar a sobrar madeira e eu começa a transportar essa madeira pelo mapa né eu já posso até criar a rota aqui ó esse cara aqui vamos adicionar a rota ele vai trazer madeira para cá é que eu só colocar agora é burrice né porque ele vai pegar a madeira que tá trazendo de lá para cá né não faz sentido nenhum fazer isso agora quando eu fizer essa transferência de madeira daqui para cá eu tenho que tirar a transferência de madeira que tem daqui para cá né sejamos né inteligentes né não vai não vai me fazer isso 95 castores deu um boom na população esse episódio hein sem emprego oito beleza aqui tem quatro trabalhando nenhum sem emprego tá faltando um posto de catador três mas é porque eu deixei desabilitado posto de distribuição tem um só importante é que aqui só aparece morreu de velhice e nasceu isso que é importante né isso aqui vai demorar um pouquinho será que é melhor plantar uns pinheiros aqui que não custa nada né fazer aqui ó florestador nessa parte aqui e plantar uns pinheiros porque 12 dias para nascer o pinheiro pega essa área toda aqui ó planta os pinheiros aqui que isso aqui vai ser um pouco demorado ó esses dois aqui já estão sem trabalho tira fora e tira fora que eu não vou plantar mais posso colocar uma bomba d'água aqui para ajudar né não custa nada a bomba d'água do do esses malucos aqui é bem forte colocar aqui nesse cantinho aqui ó que eu pego lá embaixo essa água que vai acabar secando né o certo mesmo eu vou colocar bomba d'água aqui mas ela aqui ó eu vou colocar o certo eu vou colocar bomba d'água é aqui então eu tenho que construir aqui dois duas plataformas aqui aqui isso que eu quero aqui e aí que eu vou ter bastante água para puxar então o plano futuro eu vi o pessoal comentando aqui você fez errado não era para construir em volta você gastou muito tempo dos castor dando a volta e eles não consegui gente eu não consigo passar dessa altura tá essa altura aqui é a máxima eu não consigo construir além disso aqui isso aqui é o máximo de altura então eu cheguei onde eu queria tá aí a respeito de ter feito em volta é mais pela estética do que pela né pela funcionalidade porque na época que eu fiz aqui eu não sabia que tipo eu poderia ter feito de cima para baixo a caixa d'água para mim eles só construíam dois para baixo e dois para cima eu não sabia que eles ignoravam altura tá então eu não vou desconstruir agora que tá pronto isso aqui né então tá tá explicado aí aí tá tá com sede meu filho vai comer vai beber sei lá quantidade de batatas começou a baixar saiu alguém aqui da batata não né não é cozinhar batata tá dando mas a quantidade de batatas tá baixando plantar mais batata fazer outra plantação de batata talvez aqui é um bom lugar na verdade coloco aqui duas duas fazendolas aqui ó castor tem meto duas fazendolas aqui ó pimba e pimba e aqui mano tudo batata depois a gente vai para o trigo tá por enquanto aqui ó batata tem tudo aqui coitado desses aqui eles não conseguiram terminar nem terminar a construção aqui deles aqui a própria moradia deles não conseguiram terminar já limparam tudo aqui as árvores obrigatoriamente eu tenho que botar isso para fazer alguma coisa não tem essa parte superior aqui ó eu poderia usar também para fazer um plantio depois só que eu preciso de madeira quantidade de tronco aí vai bombar quando isso aqui funcionar dessa área aqui funcionar ó deu certo aqui ó eles realmente conseguiram chegar até lá a parte aqui final aqui para construir um muro aqui só que acaba aqui né talvez se eu construir uma escada aqui ó ele consiga finalizar aquela parte ali é bem provável que sim então vou tirar isso aqui vou fazer uma escada aqui fazer esse teste aqui agora vou colocar a prioridade muito alta aqui é tábua e madeira já tá trazendo já o material vai aumentar aqui a área de construção vamos ver é parece que aqui é o limite mas não conseguem passar daqui caramba pior que faltou só isso aqui mano tem que fazer um distrito aqui só para construir isso então eles construíram aqui essa parte de cima aqui só que eu ainda precisava de mais um de altura né ela só de mais um de altura para poder colher ali mas quando chegar a próxima seca essa área aqui vai vai descer mais um bloco né porque não vai dar tempo de terminar lá e aí eu consigo limpar esse restante de pinheiro que tem aqui aqui não vai ter jeito vou ter que esperar esses esses bordo aqui começar a nascer deixa eu ver aqui falta alguns porcento só a maioria aqui foi plantado praticamente junto mas mesmo assim ainda vai demorar um pouco para conseguir repor essa quantidade aqui de madeira que eu preciso né mas aos pouquinhos a gente chega lá eu vou finalizar esse episódio por aqui né aí no próximo episódio termina essa hidrelétrica aqui provavelmente as árvores já vão estar nascendo já tem uma que responsável pela colheita eu coloco plantio aqui né e o outro quando vier ele já vem padrão na colheita e aí fica dividido eu gosto de trabalhar com duas fazendas por plantação acho mais eficiente beleza finalizar esse episódio por aqui tá chegando a seca mas como vocês viram não não tá fazendo diferença nenhuma eles estão construindo aqui né devagarzinho estão construindo a gente vê no próximo episódio valeu e falou E aí 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 E aí